Agora que você conhece a Deus Como a cidade que está sobre o monte Como uma rocha vista sobre a serra Você precisa ser como a cadeia Que está acesa sobre o velador Iluminando os que estão em trevas Para que possam ver o Salvador Toma em toda a armadura de Deus Contra as ciladas do vil tentador Tomando também o escudo da fé E ouça bem o que Jesus falou Você precisa ser a luz do mundo Você precisa ser o sal da terra Como a cidade que está sobre o monte Como uma rocha vista sobre a serra Você precisa ser como a cadeia Que está acesa sobre o velador Iluminando os que estão em trevas Para que possam ver o Salvador Como em toda a armadura de Deus Contra as ciladas do vil tentador Tomando também o escudo da fé E ouça bem o que Jesus falou Você precisa ser a luz do mundo Você precisa ser o sal da terra Como a cidade que está sobre o monte Como uma rocha vista sobre a serra Como uma rocha vista sobre a serra Você precisa ser como a cadeia Que está acesa sobre o velador Iluminando os que estão em trevas Para que possam ver o Salvador Iluminando os que estão em trevas Para que possam ver o Salvador Iluminando os que estão em trevas Para que possam ver o Salvador Iluminando os que estão em trevas Para que possam ver o Salvador Iluminando os que estão em trevas Tudo o que eu tenho Recebi de Ti, Senhor Tudo o que eu tenho Recebi por Teu amor E neste instante, meu Senhor Devolvo a Ti o que é Teu A minha vida, a minha oferta E o meu dízimo São todos bens Que não são meus Tudo o que eu tenho Eu dedico a Ti, Senhor Tudo Te pertence Honra, glória e louvor Recebe o culto Que a Ti preste Assim revela o Teu poder A Ti entrego A Ti entrego A minha vida, a minha voz O meu louvor, todo o meu ser Tudo o que eu tenho Recebi de Ti, Senhor Tudo o que eu tenho Recebi por Teu amor E neste instante, meu Senhor E neste instante, meu Senhor Devolvo a Ti o que é Teu A minha vida, a minha oferta E o meu dízimo São todos bens que não são meus Tudo o que eu tenho Eu dedico a Ti, Senhor Eu dedico a Ti, Senhor Tudo o que eu tenho Recebi por Teu amor A Ti, Senhor Eu dedico a Ti, Senhor Eu dedico a Ti, Senhor Oh meu Jesus, este mundo é tão imenso Suas alegrias parecem ser tão reais Mas se o fossem, eu não veria o que estou vendo Pessoas em busca de refúgios e de paz Que a minha vida seja sempre uma luz A conduzir pecadores a Jesus E se você ainda não aceitou Possa aceitá-lo como salvador Oh meu amigo, só em Cristo há salvação Vem e aceita o presente que é do céu Ele te salva e transforma o coração Oh não exige tomar esta decisão Que a minha vida seja sempre uma luz A conduzir pecadores a Jesus E se você ainda não aceitou Possa aceitá-lo como salvador Eu sei que é difícil Tomar esta decisão Porque estás preso a este mundo de ilusão Prova com o mundo E aceite a Jesus E se você ainda não aceitou 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 Se você ainda não aceitou Onde é que você ainda não aceitou Onde o pecado, dor, aflição Luto e tristezas não entrarão Lá nós iremos ver nosso Deus E eternamente viver no céu Gozando a paz do bom Salvador Cantando a Ele grato louvor Lá não iremos sentir mais dor Câncer enfado e nem favor Jamais a morte pode entratar Jamais o novo envelhecerá Lá nós iremos ver nosso Deus E eternamente viver no céu Gozando a paz do bom Salvador Que eternamente viver no céu Lá não iremos sentir mais dor Câncer enfado e nem favor Jamais a morte pode entratar Jamais o novo envelhecerá Lá nós iremos ver nosso Deus E eternamente viver no céu Gozando a paz do bom Salvador Cantando a Ele grato louvor Cantando a Ele grato louvor Cantando a Ele grato louvor Lá nós iremos ver nosso Deus O meu Jesus Eu te agradeço pela minha salvação Por esta igreja reunida Pela doce comunhão Recebe agora o meu Deus Recebe agora o meu louvor E toda a minha gratidão Vem nos encher do teu poder Vem falar a cada irmão Se há entre nós alguém sem Cristo Vem agora convencer O seu pecado e da justiça Pra que possam recorrer Ao teu favor, ao teu perdão A tua graça, o teu amor E como salvos, predivinhos Glorifiquem a ti, Senhor Mais uma vez Te agradecemos Porque nesta ocasião Nossos teus servos reunidos Temos paz pelo perdão Nós temos sim Plena certeza Que nos deste a salvação Por isso agora te louvamos Com sincera gratidão Grande é o teu poder, Senhor Grande é o teu poder, Jesus Para mudar o meu coração Grande é o teu poder Grande é o teu poder Minha vida Minha vida está em tuas mãos Para o teu trabalho Para o teu trabalho Ó meu Deus Não importa onde quer que eu vá Tuas ordens sempre seguirei No calvário No calvário um dia encontrei No calvário um dia encontrei No calvário um dia encontrei O meu nome escrito numa cruz Ó que minha voz Ó meu Deus Ó meu Deus Ó meu Deus Grande é o teu poder, Senhor Grande é o teu poder, Senhor Grande é o teu poder, Jesus Minha vida Minha vida está em tuas mãos Para o teu trabalho Ó meu Deus Não importa onde quer que eu vá Tuas ordens Tuas ordens sempre seguirei No calvário um dia encontrei O meu nome escrito numa cruz Sia Jesus Ó samba O meu amor Gaia Caia Tuas ordens sempre adorados O meu amor Grande é o teu poder, Senhor Grande é o teu poder, Jesus Para mudar o meu coração Grande é o teu poder 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 Que é Jesus, o nosso Salvador Quando Jesus entrou em minha vida Fui transformado pelo seu poder Agora sinto paz e segurança Tudo que eu quero é lhe obedecer Caminhando para o céu eu vou Vou caminhando para o céu eu vou Vou caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é o único mediador Ele me deu eterna salvação Eu não mereço mais ele, meu amor Caminhando para o céu eu vou Vou caminhando para o céu eu vou Vou caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Se você vive a caminhar sem rumo Se você vive a caminhar ao léu Eu lhe aponto Jesus, o caminho Caminho santo que conduz ao céu Caminhando para o céu eu vou Vou caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é o único mediador Ele me deu eterna salvação Eu não mereço mais ele, meu amor Se você vive a caminhar sem rumo Se você vive a caminhar ao léu Eu lhe aponto Jesus, o caminho Caminho santo que conduz ao céu Caminhando para o céu eu vou Vou caminhando para o céu eu vou Vou caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Caminhando para o céu eu vou Vou caminhando pelo único caminho Que é Jesus, o nosso Salvador Caminhando para o céu eu vou Vou caminhando para o céu eu vou Pelos caminhos da morte eu andava Quando Jesus me disse estas palavras Eu sou a vida que nunca se acaba Eu sou a luz que nunca se apaga Você não precisa carregar o peso De um fruto e madeiro Sempre exposto ao desprezo Nem beber o cálice de pé ou de amargura Para garantir sua vida segura Eis que tudo isso já fiz por você Que o obstinado ainda não crê Venha, venha, sou eu que estou lhe chamando Venha, venha, eu continuo esperando Venha, venha, venha comigo que eu sou A vida que não se acaba A luz que não se apaga Que de graça lhe dou Eu sou a luz que nunca se apaga Eu sou a vida que nunca se acaba Eu sou a luz que nunca se apaga Você não precisa carregar o peso Você não precisa carregar o peso De um fruto e madeiro Sendo exposto ao desprezo Nem beber o cálice de fé ou de amargura Para garantir sua vida segura Eis que tudo isso já fiz por você Que o obstinado ainda não crê Venha, 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 sou eu que estou lhe chamando Venha, 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 eu continuo esperando Venha, 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 venha comigo que eu sou A vida que não se acaba A luz que não se apaga E diga, venha, 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 venha Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também queria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem junto a mim De olhar os seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspira na fé E também confiança E dava a todos Um gozo e fio Ao ver as gravuras Nos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa inspiração Do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Sembrante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Pois creio num Cristo Que é vencedor Um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Aleluia 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 Verei o seu rosto Verei o seu rosto E rosto alegre De rosto 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 Louvamos-te, oh Deus Pelo dom de Jesus Que por nós pecadores Foi morto na cruz Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim Aleluia, tua graça, imploramos, amém Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor Que foi morto, mas vive, Supremo Senhor Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim Aleluia, tua graça, imploramos, amém Louvamos-nos, encher de celeste fervor E fazer-nos fruir teu afável amor Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim Aleluia, tua graça, imploramos, amém Olhai para os lires do campo Olhai para as águas do mar Olhai para a tua vida Que Cristo deseja salvar Olhai para tudo que existe De tudo Deus é Criador Olhai a tua condição No mundo tu és pecador Venha Cristo, sem demora Venha a Ele, ó vem já Venha a Cristo, meu amigo Ele, pois, te quer salvar Olhai para a nuvem que passa Olhai a estrela brilhar Olhai para o firmamento A brisa que passa o ar O sol que nos dá seu calor O céu onde vamos morar Olhai para a tua vida Olhai para Cristo Jesus Que a te chama sem se cansar Venha Cristo, sem demora Venha a Ele, ó vem já Venha Cristo, meu amigo Ele, pois, te quer salvar Olhai para a Bíblia Sagrada Mostrando o caminho Mostrando o caminho para Deus Buscai nela o lenitivo Para os sofrimentos teus Buscai o enquanto é tempo Enquanto se pode achar A vida passa no momento Aceita a Deus Jeová Venha Cristo, sem demora Venha a Ele, ó vem já Venha a Cristo, meu amigo Ele, pois, te quer salvar Sobre essa pedra edificarei a minha igreja Disse Jesus a Pedro Por isto aqui estou Congregando junto com os irmãos amados Na amada igreja que Cristo edificou Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Somos a igreja que Cristo edificou Jesus também assegurou que contra a sua igreja As portas do inferno não prevalecerão Eis que nela habita o Espírito Santo Para conservá-la na santificação Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Somos a igreja que Cristo edificou Grandes maravilhas Grandes maravilhas aqui já temos visto Somos a igreja que Cristo edificou Assim como os discípulos Assim como os discípulos no dia de Pentecostes Também nós recebemos a promessa de Deus O Consolador, o Espírito Santo O Divino Fogo que vem dos altos céus Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Somos a igreja que Cristo edificou Grandes maravilhas aqui já temos visto Somos a igreja que Cristo edificou Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Somos a igreja que Cristo edificou Grandes maravilhas aqui já temos visto Somos a igreja que Cristo edificou Somos a igreja que Cristo edificou Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Somos a igreja que Cristo edificou Grandes maravilhas aqui já temos visto